E aí, Carril 3, porra? Toma na Pé Tecnica Toma na Pé Tecnica Toma na Pé Tecnica Toma na Pé Tecnica Carril 3 é foda, trabalha de cima em baixo Vai, toma, toma piroca de lado Vai, toma, toma piroca de lado E aí, novinha, fica de quatro que eu arrebento o cabaço Então vai, toma Toma na Pé Tecnica Então toma, toma, toma piroca de lado Então toma, toma, toma piroca de lado Então toma, toma, toma piroca de lado Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Igual linguá, linguadinha Que tua pera era em cachorro Igual linguá, linguadinha Que tua pera era em cachorro Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender tão cacique Quer resumo na favela? Então vou te levar pro beco Mas tô sem camisinha Então vou te fudendo do pelo Vai, novinha, senta no p**** Então toma no pelo Vai, novinha, toma no p**lo Vai lubrificar seu grilo, vai novinha, senta no caralho Então toma no pelo, vai novinha, toma no pelo E aí, tudo que foi que é do C.A., esse canal é vici mais que pelo de craque, pô